Eu sou uma centopeia, bonita, simpática e vivo aqui no reino da fantasia, na loja Patinho de Ouro. Ai, ela é tão linda! Ela reside aqui na Patinho de Ouro, assim como todos esses bichinhos. Como é bom a gente se sente criança, né, Joana? É muito gostoso. E você, mamãe, pode fazer um tour por aqui, comprar tudo o que precisa. Aliás, os móveis têm uma novidade. Na fábrica, você pode ver, você vai olhar, tem tudo combinando, tudo combinando. Eles fazem pra você papel de parede, toda a decoração, tem coisa assim mesmo. Completinho, né? Desde que o bebê vai ali na maternidade, depois que sai, quando fica grandinho, já começa a brincar, tem tudo. E o que é importante, com o precinho de fábrica, exemplo pra você, começar mostrando o kit. O que é o protetor? Seria a cabeceira, duas laterais, o edidão grande, trocador de pintas. Três parcelas de 50 reais. Muitas estampas, bordado em inglês, sai pra lavar, muita qualidade. E as roupinhas? Roupinhas, três de novembro, macacozinhos de malha, tá? Já dentro da sozinha. Que gracinha, olha que coisa mais linda esse aplique aqui. Agora pra lá, do lado de lá, olha que você vai encontrar, conjuntinho pagão. Conjuntinho pagão, três peças, R$ 4,90 o joguinho, R$ 4,90 a toalha com capuz e R$ 4,90 os macacozinhos curtos já entrando na linha de verão. E tem mais barato ainda, por R$ 1,90 você compra uma camisetinha ou um mijãozinho. Cada peça, R$ 1,90, do Luiz Cé Nascido, ao tamanho 4. Diretinho da fábrica, de domingo a domingo, das nove da manhã até as cinco da tarde, na Rua Inácio Luiz da Costa, 2012, no Parque São Domingos. Qual o telefone aqui, Giovana? Tem também no Shopping Interlagos. Shopping Interlagos, 335, 563, 8730. E no Shopping SP Market. 246, 49, 49. Tudo isso é? Batinho.